Você já fez o seu primeiro investimento no tesouro direto? Sabe como funciona? Este é o canal EconoMirna e hoje vou dividir a minha experiência quando fiz o meu primeiro investimento no tesouro e vou mostrar o primeiro título que comprei. Quando acordei para a vida depois de cometer alguns suicídios financeiros resolvi deixar de ser uma poupadora para me tornar uma investidora. Ao longo dessa minha vida de investidora eu aprendi a diferenciar 3 conceitos que são economizar, poupar e investir. Vou explicar cada um deles porque tem pessoas que confundem. Então o que é economizar? Economizar é quando você deixa de gastar. Por exemplo, você foi em uma loja olhar uma blusa e essa blusa custava 100 reais. Aí você foi pesquisar e descobriu que tem uma loja que a mesma blusa custa 90 reais. Neste momento ao comprar na loja que cobra mais barato você está economizando 10 reais. E poupar é quando você retém o que você economizou. Existem pessoas que são poupadoras e retém tudo o que juntam. Agora investir é quando você multiplica o seu dinheiro. Ou seja, coloca ele para trabalhar a seu favor com os nossos queridíssimos juros compostos. Quando eu decidi me tornar uma investidora eu comecei a estudar sobre o assunto para sentir mais segurança na hora de investir. Então eu fui lá estudar como funcionava o tesouro direto, quais eram os títulos, qual o objetivo de cada um deles. Entender como funcionava o tesouro selic, o tesouro prefixado, o prefixado com juros semestrais, tesouro IPCA, tesouro IPCA com juros semestrais. Enfim, depois que eu entendi como funcionava o tesouro eu abri conta em uma corretora e qual é a corretora? A RICO. E foi na RICO que eu fiz o meu primeiro investimento no tesouro direto e continuo fazendo investimentos mensalmente por lá. Um tempo depois que eu criei o canal a RICO resolveu patrocinar a gente e a gente fica muito feliz com isso. Então se você ainda não abriu sua conta na RICO, link na descrição deste vídeo. Lembrando que a RICO é taxa zero para o tesouro direto. Aproveite. Depois que eu abri a minha conta na RICO eu fiz aquela primeira transferência. a gente sempre faz a transferência com frio na barriga. Será que o dinheiro vai chegar? Então se você tem esse medo, transfere um valor pequeno antes, por exemplo, 50 reais. Vê se o dinheiro vai cair lá direitinho e aí depois você vai e transfere todo o valor feliz da vida. Quando o dinheiro chegou na conta da corretora eu fui lá correndo para fazer o meu primeiro investimento. Lembrando que a RICO é agente integrado. Então você compra e vende os títulos pelo site da RICO. Agora existem sim outras corretoras que não são agente integrado e aí você vai ter que fazer essa transação de compra e venda pelo próprio site do tesouro direto. Mas eu já fui lá na RICO escolher logo o meu título e adivinha qual o primeiro título que eu comprei? Tesouro selic? Não. Foi o tesouro IPCA porque eu estava muito preocupada com a minha aposentadora e eu queria investir mensalmente para essa finalidade. E aí eu escolhi o tesouro IPCA 2035 porque eu achei que a data de vencimento casava com a data que eu pretendo me aposentar. Entrei aqui na conta da RICO para mostrar para vocês o meu primeiro título. Vamos lá dar uma olhadinha. investimentos. Tem aqui ações, renda fixa. Vamos lá no tesouro direto. Olhando aqui o tesouro IPCA 2035 que foi onde eu fiz o meu primeiro investimento. está aqui lindo. Comprei no dia 8 de 4 de 2015 a uma taxa de 6,17% ao ano, uma quantidade de 0,62% do título, apliquei um valor de 486,95 e hoje eu tenho um valor atual de 742,07. Não entendi nada sobre tesouro direto. Não se desespera porque aqui no canal tem uma playlist que se chama série tesouro direto que eu explico tudo para vocês sobre todos os títulos. Passa aqui e assista porque está bem completa. E como vocês podem ver na tela eu fui comprando mês a mês os títulos do tesouro IPCA pensando na minha aposentadoria. Então cada mês peguei uma taxa diferente como vocês podem ver aqui. Por que você investiu no tesouro IPCA e não no tesouro IPCA com juros semestrais? Tem muita gente que se faz essa pergunta. Em primeiro lugar porque eu não precisava utilizar os juros semestrais que eu receberia. E toda vez que você recebe um cupom de juros é sim descontado o imposto de renda. Então se você não precisa melhor que você pegue tudo lá no vencimento. Afinal é juros sobre juros trabalhando ao longo do tempo para você e o desconto do imposto de renda vai ser só lá no vencimento quando o dinheiro cair na sua conta. Como eu disse que meu primeiro investimento foi no tesouro IPCA depois eu fiz o que? Comprei o tesouro selic para reserva de emergência. Eu sempre falo em primeiro lugar forma a reserva de emergência de vocês porque o tesouro IPCA varia muito ao longo do tempo. Então se acontece algo e você precisa de um dinheiro imediato e não vai ter que sacar lá do tesouro IPCA pode ser que venha a perder dinheiro. Então isso não é legal. Vamos lá mostrar o tesouro selic para vocês. Eu tenho tesouro selic 2023 e 2021. Naquela época o 2021 estava sendo ofertado. Então compra 30 do 6 de 2015. Um mês eu comprei o tesouro IPCA e no outro mês eu já comprei o tesouro selic. Comprei 1,57 do título e depois comprei no ano seguinte o tesouro selic. Gostaram de ver? E eu sou bem tranquila em relação a investimentos. Eu vou lá, invisto igual no tesouro, comprei o título e fui olhar depois de um mês tranquila e calma. Então eu não fico desesperada quando vou lá no tesouro IPCA e vejo que tenho menos dinheiro do que apliquei porque entendi que é um título volátil e que no vencimento vou receber o que acordei no momento da compra. E no tesouro selic tem gente que também toma susto. Se você investir no tesouro selic dois dias depois, você for olhar, provavelmente o valor vai estar um pouco menor do que o que garrei. Provavelmente vai estar um pouco menor do que o valor que você depositou. Tem gente que se desespera, mas tem vídeo aqui no canal explicando tudo para você. Então fica calmo que seu tesouro selic vai pegar no tranco e logo ele vai estar bem gordinho. O conselho que eu dou para você que ainda não começou a investir no tesouro direto é o seguinte. Abra uma conta digital para que você não pague tarifa por TED, ou seja, para que você possa fazer as transferências da sua conta corrente para a conta da corretora sem pagar nada por isso. Abra conta em uma corretora que não cobre taxa de administração para investir no tesouro direto, como a Rico, por exemplo. Estude sobre o tesouro direto. Entenda sobre cada um dos títulos e qual objetivo tem cada um deles para que você entenda no que você deve ou não investir o seu dinheiro. e depois disso faça uma transferência para a conta da corretora e aí sim faça o seu primeiro investimento com muita calma porque assim você vai se adaptando e se habituando. Logo tudo estará muito tranquilo para você e você já vai estar investindo e tirando de letra. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.